Eu vou pedir pra vocês prestarem atenção numa matéria, é um negócio que a gente viu na internet, não sei se vocês viram, é uma criança, tem dois anos, um bebezinho, um bebê, dois anos, é impressionante o que ele faz no basquete, é um negócio assustador, a gente achou que isso era uma montagem, que era fake, aí mandamos o nosso querido impostor lá pros Estados Unidos pra conferir a história de perto, tá muito bacana essa matéria, assista, pode rodar. Olá querido telespectador da Rede Bandeirantes, eu impostor vim parar em Wichita, Kansas City, é nessa pequena cidade que eu fui convocado para desvendar um mito, um fenômeno da internet, essa celebridade tem apenas dois anos, o nome dele é Titus, esse pequeno bebê virou febre na internet com mais de nove milhões de visualizações, tá muito frio. Grandma, kids never do what you want in front of the camera. Can you make a basket? A basket? Titus, make a basket for grandma. I don't know. No look's wish. Uau! Uau! Ele acerta a cesta de todos os lugares possíveis, sentado no sofá, De costas Num parque de diversão Dentro de uma quadra de basquete com uma bola pesada Será que isso é verdade? Por isso eu vim descobrir se esse vídeo é fake ou se esse bebê é um próximo astro da NBA. Acompanhe agora o impostor, o bebê cestinha. Esse bebê virou uma celebridade aqui nos Estados Unidos. Ele já foi no Jim Cameron em Los Angeles. É um apresentador que só entrevista as maiores celebridades aqui da América. Quando did Titus get interested in basketball? When he was real little, like before he started walking. He was little? Vamos ver se a galera sabe quem ele é. Ele está muito conhecido. Did you heard about a little baby? The name is Titus. He is very famous here. No. No. Ele está muito conhecido. Have you heard? Never heard. I have. He does those consecutive shots. Yes! Did you see? Yes! Joseph, que é o pai do Titus, fez uma compilação das cestinhas dele dos 18 meses até os 24 meses. That's a baby boy doing that? Well that seems impossible. Oh my goodness. Yo, what the ****? He doesn't even have strength like that. He can't do that. No, man. He's better than Jordan. I've never seen anything like it. Olha lá. Ele com os irmãozinhos agora just did the brothers and the black team. Yes! Do you believe this is real? No. This is ridiculous. Spike, I believe it's like a robot, you know? A little robot. Yeah, you're a robot. Yeah, maybe it is. All the videos on the YouTube, do you believe it's real? No. Na internet. Tem vários videos fakes. Tem até um bebê lutando karatê que é mentira e a gente mostrou já como é que foi feito. Can we do a video now to put in the YouTube and maybe can do a lot of views? Yeah, sure. Let's go. Dance Something vai ser tipo impostor com nerd americano. Vamos lá. Vamos fazer esse video agora. É bom? Pelo menos? Você tá brincando comigo, né, velho? Dá-me um hug, é só um abraço. Hoje vai ter balada e eu e o Giba não vamos sair zerado aqui de Kansas, olha que beleza. Isso aqui dá um jogo de bota, meu amigo. Acho que até 4 da manhã. Estamos agora em Derby Recreation É aqui, nesta quadra de basquete Onde o pequeno Taito fez uma das suas cestas Olha que a bola é pesada Na minha opinião, depois de entrevistar os populares Eu continuo achando que este vídeo é fake Por quê? Eu, impostor, vou provar agora Que eu posso ser um astro de basquete da NBA O que basta fazer? É edição de vídeo Eu vou produzir agora o meu vídeo do impostor afavorando no basquete Olá, meu nome é Daniel Eu sou o melhor jogador do basquete do mundo E pegue a atenção e olhe meus shots Com a perna aberta, passando a bola, hein? Isso vai no meu saco Não, mas é pra lá, é pra lá Ah, é o contrário Você fica de frente pra mim, é Ah, pra cá É, isso Vai lá o fake Saiu? Não, pode até ficar Vai dar uma p*** na cidade Vai Eu falo sem entrar Pode ficar olhando pra mim Não Estou aqui no distrito de derby Que é exatamente nesta vizinhança que mora o bebê cestinha Agora um detalhe, agora um detalhe bem importante Tá difícil de falar, cara Tá congelando a minha boca Não é brincadeira Todas as casas aqui tem uma cestinha de basquete, ó Isso é uma prova que esse moleque pode ser bom mesmo Ele treina desde bebê e todo mundo aqui, ó, pratica o basquete Aqui é a casa do pequeno Titus Tá tão frio Tá menos 5 graus E o número da casa tá sendo coberto pela neve Olha onde a gente veio parar pra desvendar este mito do YouTube Vamos lá agora, vamos ver se o papai abre a porta Mr. Joseph You're supposed to be Joseph I'm Joseph Joseph, nice to meet you It's a big pleasure Can you introduce me, your family? Yeah, let's go in Oh, hello everybody It's a big family This is Isabel Your brother is famous? Yeah What does your brother do? He makes shots Shots, 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 shots Do you make shots like your brother? No No? What do your friends speak about him? My friends are like attacking me with questions Really? What's your name? Ansel I saw you on the YouTube You do the blog on your brother, is this true? Yeah Do you play basketball? Yeah Do you like to do the same video of your brother? Yeah Were you just a baby, you play basketball like your brother? No Oh, and you? I know you, you're famous Just say hello Afraid? I love you, give me five You are the big man, nice to meet you When did you discover the power of your child? He loves to play basketball and he does his little shots Well, a little after he started to walk, when he was big enough or coordinated enough to walk and hold the ball, he started shooting it in the basket, maybe 15 months old or so It's always been just kind of normal The majority of mom, when they have a baby, all the baby do, it's amazing, the baby just eat, oh my baby, it's amazing I happen to get so tootie, tootie Can you explain how he's so special? Titus happens to be more interested for other people, the things that he does When did you decide to share his ability in the YouTube? Would play with balls, he'd throw them around and then he'd throw them at the hoop and then he'd stand across the room We had friends over at the house and they're like, oh my goodness, what, making it from across the room, sitting on the couch And so that's when we kind of were like, oh, that would be funny to make a little video The first shot in the video is his grandma, who is here babysitting In that video, he shoots it without looking at the basket and then he turns towards the basket And after he did that, I thought, oh, maybe it would be funny to put these together in a video Titus, make a basket for grandma Whoa Now, we would like to introduce me, the celebrity of the basketball of the world, the next called Brian Titus, come here Are you real? I can't believe, you are so, 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 so amazing, give me five Do you play basketball? Yeah You did a movie on YouTube? Yeah Sit here Do you believe your son can be a basketball player? I believe all my kids could do anything they want to Titus spends a lot of time shooting hoops and playing basketball What do you think about he'd be a celebrity? He's too young to really understand what's going on, he just likes to play When we were on Jimmy Kimmel, he shot on screen Then they gave us some gifts, you know, they sent us to Disneyland and things like that And the older kids were excited to go to Disneyland We have a gift for you, something very special We're sending the whole family for, uh, on a two-day park hopper trip to Disneyland You guys like Disneyland? All right He just wanted to keep playing basketball What do people say about the abilities? Some people think it's fake, I think that's the highest compliment Because if it's fake, then it's so, it's so amazing that it can't be real I think this is not true How this is shooting is not true? Yeah A criança é um bebê, cara, um bebezinho de dois anos Ele não pode saber jogar basquete, não é possível We can do a couple of the shots, the same ones that we do in the video Let's go Can you get on your knees? This was a shot we had some friends over at our house for dinner And we said, why don't you look at what our son can do And then he made a couple of them Can you do it? Can you make it? Can you make it? What the case? No! What the case? What the case? I had to play today Can you do it again? Oh, yeah! Sensacional Titus, do you want to try the one where you shoot it at the wall? Yeah Can you stand right back here? Oh, don't do it from the side Oh, are you kidding me? Como assim? Are you kidding me? In the video we wanted to have him shoot up the stairs Ok Como se fosse uma de três, ele embaixo da escada Yes! Nossa Senhora Vai contando Yes! Nossa Senhora Good shooting Wanna do it again? Que isso, cara Yes! That's so close, that's easy That's an easy one We wanted to have him shooting with obstacles Okay So we used his brothers and sister for obstacles We can go ahead and do your blocking, Titus Can you stand right here and shoot it over him? Yeah! First try Olha isso, velho Que animal Yeah! Yeah! You are the best one of the shot of the basketball But now I have a gift for you Would you like a gift? This is not a basketball This is about to play soccer Would you like to play to shoot the ball? Yeah Can I teach for you? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirty Would you like to try? Come on Yeah! Yeah! Chegou o momento decisivo da minha investigação aqui com o Titus Let's do a contest Titus has just 30 seconds to do the shots How many shots he can do? Ok? Ok! Será que Titus é realmente o bebê cestinha? Ou será que foi um vídeo editado pelo pai dele? Titus, are you gonna win? No No? No? Are you ready? No Are you ready? No No Vamos lá, Titus, vamos ver quem quer melhor 30 segundos na tela Uma Duas Vai prendendo aqui F*** né? Uh! Tô afavorando, Tim Quatro Agora é com você, Titus 30 segundos na tela a partir de agora Go! Já acertou uma Duas Meu Deus do céu Keep going Três Keep going Quatro Cinco Seis Sete Yes Keep going Ainda com dificuldade Não Tá desvendado Mito Impressionante O menino Titus é o bebê cestinha Dê-me um abraço Dê-me um abraço Meu, que que esse moleque cara Que absurdo Thank you Não Pode acabar a matéria? Não 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 Por que? Já acabou Já fez um monte de cesta Posso ir embora? Não Tem que chamar o Emílio lá Não A gente encerra essa matéria com o Taito O moleque que é um fenômeno aqui e é verdade Até domingo que vem Say goodbye Bye Não 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 Ad編 upper Impo É PerceITE Com